Bom dia! Bem-vindos a nossa celebração! Vamos rezar uma dezena do terço pelas vocações sacerdotais, religiosas e pelo bom êxito ao combate do coronavírus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós, outras mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora e na hora de nossa morte. Amém! Glória ao Pai, meu Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!